Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um vídeo de Roblox no canal e pessoal já deixa aquele like e hoje eu estou aqui no Map City porque eu vou mostrar pra vocês alguns segredos bem legais aqui do Map City e pessoal não esquece de deixar aquele like, se você não for inscrito se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificação vamos lá porque agora eu vou mostrar os segredos e é um segredo muito, mas muito legal aqui no Map City vamos lá, primeiro eu quero mostrar uma coisa bem legal pra vocês que é isso daqui, vamos chegar ali eu vou mostrar uns lugares pra vocês e aí vocês vão começar a entender o segredo aqui do Map City vamos entrar nesse lugar aqui primeiro porque aqui tem um lugar que eu quero mostrar pra vocês é aqui ó, vamos entrar aqui e olha pessoal, nesse lugar aqui a gente tem uma parede, tá vendo essa parede? é uma parede bem legal né? O que será que essa parede faz? Eu não sei, mas tem uma parede aqui ó, não tem como a gente passar pra lá pode ser que depois vai ter um lugar novo pra lá, eu não sei muito bem pra onde essa parede vai levar a gente ainda não sei, se vocês souberem comenta aí pra mim porque eu não sei na onde aquela parede vai levar a gente mas não é isso o segredo pessoal, o segredo não é isso, eu quero mostrar pra vocês e aí vocês vão começar a entender o que é o segredo, sabe? vamos aqui agora ó, vamos entrar aqui e aqui tem dois lugares bem legais, esses dois lugares aqui ó, vamos entrar primeiro nesse daqui e aqui tem também uma porta, olha essa porta, ela tá fechada, não tem como a gente entrar nela eu não sei porquê, não tem como entrar porque seria bem legal se fosse maior ali né, ia ser muito legal e aqui a gente também tem um outro lugar fechado, que é aqui ó, ali ó, é um lugar que tá fechado esse lugar aqui tá fechado, não tem como a gente entrar e pessoal, o que que é esses lugares? dava pra trabalhar aqui no Map City antes antes tinha como trabalhar no Map City e você ganhava dinheiro trabalhando aqui no Map City agora não tem mais como trabalhar, o porquê eu não sei se vocês souberem o porquê não tem como trabalhar no Map City, comenta aí não é trabalhar só pegando essa roupa aqui não pessoal vocês conseguiriam trabalhar e ganhavam dinheiro trabalhando aqui no Map City isso era muito legal, mas aí eu não sei o que que aconteceu que não tem como mais trabalhar eu acho que sim, vai ter como trabalhar de novo depois ou alguma coisa assim mas agora não tem como trabalhar pessoal e esses lugares aqui, era o lugar onde você tinha que ir pra trabalhar, por exemplo no lugar aqui da frente, quando a gente entrava naquela porta, que agora ela está fechada deixa eu mostrar pra vocês essa porta aqui ó, a gente entrava nela e ela tá fechada agora né como é que era pessoal, a gente entrava aqui e aqui é a cozinha o que a gente fazia na cozinha, a gente ia lá, preparava isso daqui ó e depois que vinha pra cá e a gente pegava e colocava nas mesas vamos colocar aqui ó, isso era muito legal ao fazer isso a gente ganhava bastante dinheiro pessoal dava pra ganhar muito dinheiro aqui no Map City mas aí não tem mais como trabalhar o porquê, como eu já falei pra vocês, eu não sei eu sempre me perguntava por que esses lugares sempre tinha aí uma porta e eu acho que vai ter como a gente trabalhar de novo depois isso daqui também é um segredo bem legal que tem algumas moedas aqui, tá vendo? pode ser que essas moedas tenham alguma coisa a ver aí com trabalhar porque ó, se a gente for ver esse pãozinho aqui ó, ele tá meio que trabalhando, sabe? ele tá meio que trabalhando aqui e aqui tá o dinheiro dele eu acho que é meio que isso eu acho que isso daqui tá querendo mostrar isso daí pra nós que tem como a gente trabalhar e ganhar o nosso dinheiro aqui no Map City esse daí é um segredo muito legal e como eu falei pra vocês eu não sabia que tinha como trabalhar no Map City eu fiquei sabendo por agora porque pra conseguir dinheiro aqui no Map City é bem difícil bem difícil mesmo se tivesse como trabalhar ia ser muito mais fácil ia ser bem fácil porque não tem muitas opções pra conseguir dinheiro aqui mas tudo bem antigamente tinha como trabalhar pessoal é uma coisa que eu não sabia e comenta aí vocês sabiam que dava pra trabalhar antigamente aqui no Map City ou não? comenta aí uma coisa que eu sempre ficava me perguntando era porque quando eu entrava na pizzaria ou lá na sorveteria tinha aquelas portas fechadas aí eu pensava ah, eu acho que vai aumentar ou alguma coisa assim não sei o que mas não é porque antes tinha como trabalhar e eu não sabia como eu já falei pra vocês eu não sabia que tinha como trabalhar outro lugar que eu quero mostrar pra vocês também vamos lá eu acho que aquele lugar vai ter muitas coisas novas também aqui no Map City deixa eu mostrar pra vocês é nesse lugar aqui onde fica a escola eu acho que é aqui que fica a escola vamos lá eu quero mostrar um lugar pra vocês bem legal que é esse lugar aqui se a gente ver tem bastante espaço nesse lugar e esse lugar pessoal vai ter algumas coisas aqui depois eu não sei muito bem o que vai ser se vai ter por exemplo algum lugar novo pra gente trabalhar eu não sei e outra coisa esse negócio aqui ó não tinha nome antes aqui não tava com esse nome agora tá mostrando o nome aqui ó eu acho que em breve também a gente vai poder entrar nesse lugar porque tá fechado tá fechado e outra coisa que eu não pensei antes se a gente entrar na escola a escola não tem nenhum lugar nenhuma porta fechada nenhuma parede igual os outros lugares tem por isso que dava pra trabalhar pessoal eu não sabia aqui na escola eu não sei se dá pra trabalhar assim ganhar dinheiro por exemplo você vai ser o professor aqui ó e vai ganhar dinheiro eu não sei se dá pra fazer isso mas tudo bem vamos sair aqui ó eu quero mostrar uma coisa bem legal pra vocês que na verdade eu já mostrei né mas eu achei bem legal é isso daqui pessoal isso daqui é muito legal ó quando eu vi isso daqui eu tentei entrar aqui dentro só que não tem como entrar ali dentro eu acho que vocês já sabem outra coisa também é que aumentou esses lugares aqui ó eu queria saber o porquê que aumentou será que vai ter algumas coisas aqui isso daí eu ainda não sei também chegou bastante coisas novas aqui mas aquelas portas elas sempre teve naqueles lugares pessoal o segredo é que dava pra trabalhar e eu não sabia não sabia mesmo que dava pra trabalhar muitos de vocês aí falou pra mim Biel essas portas aí é porque antes dava pra trabalhar no Map City não sei o que aí eu fui né fui ver o que que era mesmo e aí sim tinha como entrar aqui eu acho que a gente entrava aqui ó eu não sei como é que é porque eu nunca nunca trabalhei aqui no Map City eu acho que a gente entrava nessa porta e aí a gente começava a trabalhar lá e pessoal se isso daí voltar pro Map City porque eu acho que vai voltar vai ser bem legal né vai dar pra gente conseguir dinheiro mais fácil porque não é tão fácil conseguir dinheiro aqui no Map City não é tão fácil se tivesse como a gente trabalhar pra ganhar dinheiro seria bem mais legal e eu achei muito legal isso pessoal eu achei bem legal comenta aí o que que vocês acharam e se vocês sabiam que tinha como trabalhar comenta aí também e se você não sabia comenta aí também e não esquece de deixar aquele like se você não for inscrito se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificação esse segredo aqui ó ele chegou a pouco tempo por isso que isso daqui eu pensei esse pão aqui parece que ele tá trabalhando né parece que ele tava trabalhando e aí eu pensei será que é meio que um segredo do dono do jogo mostrando pra gente que vai ter como trabalhar pra gente ganhar dinheiro eu não sei comenta aí o que que vocês acham sobre isso daí pode ser que sim né pode ser que sim comenta aí o que que vocês acham e quem jogou antes que dava pra trabalhar comenta aí como é que é quando vocês trabalhavam quanto de dinheiro vocês ganhavam o que que vocês tinham que fazer se vocês lembram aí comenta aí tá bom porque como eu falei pra vocês não é fácil conseguir dinheiro aqui no Map City ou vocês tem que ter uma casa grande por exemplo com aquele castelo é bem fácil conseguir dinheiro porque a gente planta aquelas flores e depois pega o dinheiro né aí fica bem fácil mas pra quem não tem aquela casa grande é muito mas muito difícil mesmo vocês conseguirem dinheiro e quando eu descobri esse segredo eu fiquei pensando por que será que não dá pra trabalhar mais aqui no Map City e eu não sei se vocês souberem o porquê que não dá mais pra trabalhar por que eles tiraram comenta aí pra mim e comenta o que que vocês acham aí se tivesse como trabalhar de novo aqui no Map City eu acho que seria muito legal a gente ia conseguir dinheiro muito mais rápido porque é legal você ter dinheiro aqui poder comprar algumas coisas e esse segredo aqui é um dos segredos que eu acredito como eu falei pra vocês eu acho que esse pãozinho tá trabalhando e aqui ele tá meio que ganhando o dinheiro dele sabe isso aí é meio mostrando pra gente que sim vai ter como trabalhar depois eu acho que é isso comenta aí o que que vocês acham não esquece de deixar aquele like eu vou deixando o vídeo por aqui pessoal eu quero que vocês comentam se vocês acham aí que vai ter como trabalhar depois de novo ou alguma coisa assim e não se esquece quem já trabalhou aqui no Map City antes comenta aí quantos vocês ganhavam o que que tinha que fazer porque eu acho muito legal aí como eu falei pra vocês eu não sei como é que era trabalhar eu não sei quantos de dinheiro a gente ganhava se era muito se era pouco se vocês souberem comenta aí pra mim tá bom pessoal eu vou deixando o vídeo por aqui não esquece de deixar aquele like se você não for inscrito se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificação eu vou ficando por aqui é isso aí fiquem todos bem e tchau tchau pessoal